Talvez você esteja sendo Humilhada como Ana Dentro da tua casa Em volta da tua própria mesa Por alguém que não quer ver nascer Deus chamo ela Deus chamo ela Mas o milagre está Chegando aqui A tua história não vai Terminar assim Deus vai surpreender quem não acreditou Deus vai surpreender quem duvidou Quando ver o teu cativeiro virando A cidade inteira vai comentar Agora não tem como duvidar Samuel está chegando Quem viverá Deus te exaltar Prepare os lábios, você vai testemunhar Benina não acreditou Benina duvidou Mas pra surpresa dela Samuel chegou Vão ver, Deus Samuel nascer Vão ver, Deus Samuel crescer Vão ver, Deus Samuel andar Vão ver, Deus Samuel profetizar Vão ver, Deus Samuel nascer Vão ver, Deus Samuel crescer Vão ver, Deus Samuel andar Vão ver, Deus Samuel profetizar Benina não acreditou Benina duvidou Mas pra surpresa dela Mas pra surpresa dela Samuel chegou Vão ver, Deus Samuel nascer Vão ver, Deus Samuel crescer Vão ver, Deus Samuel andar Vão ver, Deus Samuel profetizar Vão ver, Deus Samuel nascer Vão ver Deus, Samuel, crescer Vão ver Deus, Samuel, andar Vão ver Deus, Samuel, profetizar Samuel já chegou Samuel já chegou Samuel já chegou Samuel já chegou Samuel já chegou